Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Gualberto e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre aquele chá Detox, que é uma maravilha. Então, vem comigo! Bem, vou pedindo para vocês, pessoal, vai me vendo? Vai deixando aquele like para reforçar o canal. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal. Ativa também os sininhos para notificações, para quando eu postar em vídeos novos aqui, o YouTube avisarem a vocês. E não esqueça de compartilhar os vídeos no grupo da família, do WhatsApp, com os amigos e por aí. Bem, eu queria falar para vocês sobre aquele chá Detox, que é uma maravilha. que eu compartilhei com vocês, que vai... Ah, volta aí os ingredientes de novo! 200 ml de água, 3 folhas de alecrim, né, fresco. Se você não tiver alecrim fresco, pode ser uma colher bem cheia de folhas de alecrim. de 3 a 4 rodelas, né, fatias de gengibre. Então, como é que vocês vão fazer? Vai ferver as 200 ml de água, colocar num copo de vidro ou outro recipiente de vidro, essas 3 folhas de galhos de alecrim, ou o alecrim desidratado, né, uma colher bem cheia, e aí as fatias de gengibre. E vai colocar essa água fervente, vai tampar. Assim que esfriar por completo, vocês vão colocar no couro cabeludo, vão borrifar no couro cabeludo, fazer aquela massagem, deixar 30 minutos antes de lavar os cabelos, normal, com shampoo e condicionador, ou máscara da sua preferência, o que vocês acharem melhor. Ou então, vocês podem deixar como tônico. Eu faço assim, tá? Eu deixo como tônico, que é uma maravilha. Gente, por que eu estou falando isso? O meu cabelo é muito oleoso. Lavo hoje, quando é de tarde, tá oleoso. Aí eu só lavo no dia seguinte. Mas com esse chá detox, gente, é muito top. É uma maravilha. Ajuda mesmo a deixar o couro cabeludo mais limpinho, mais sequinho. Por quê? Porque o alecrim é uma destringente. Ele faz a limpeza do couro cabeludo. E também ele estimula, né? O crescimento capilar. Tudo o que fala, Fernando, isso ajuda, essa folha ajuda, esse chá ajuda, eu estou fazendo e vou compartilhar com vocês também. Porque quem passa por essa situação de alopecia androgenética, de calvície, de outro tipo de queda de cabelo, sabe do que eu estou falando. A gente vai atrás de alguma coisa para ajudar a amenizar, né? Estancar um pouco a queda do cabelo. Então, assim, gente, eu gostei. Super indico para vocês o chá, tá? Esse chá detox. Muito bom. E eu queria compartilhar uma coisa com vocês que eu estou cada dia mais me libertando dessa questão de ter vergonha de sair para as ruas, do cabelo solto, das falhas aparecer. Estou me acostumando mais e mais. Essa semana, eu fui num lugar aí, onde uma mulher chegou em mim, conversando, a conversa vai, a conversa vem. Ela olhou assim, ela falou assim, nossa, o cabelo é bem ralinho, né? Eu falei assim, sim. Aí expliquei para ela a situação, falei para ela o que que é. E também falei para ela do meu canal, claro, né? E assim foi. E eu falei para ela que eu estou me libertando cada vez mais, porque isso para mim era uma coisa muito chata. Eu me tornava prisioneira disso, sabe? Eu saía para a rua, eu ficava olhando os olhos das pessoas, elas olhando para mim, estavam olhando para o meu cabelo. Olha que neura, coisa doida, né? É muito estranho a mente da gente. Mas assim, quem tem que educar a mente da gente, é a gente mesmo, né? A gente deixar na mão das outras pessoas, pensarem assim, ah, o que que ela tem? O que será? Você está imaginando igual eu ficava. Mas assim, graças a Deus que eu estou feliz com isso, me libertando mais, estou nem a isso, só está olhando, deixou de olhar, e por aí vai. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu falei do chá de detox, né? E façam o que vocês vão gostar, principalmente pessoas que têm um couro cabeludo oleoso. então, deixe comentários, sugestões, perguntas, de onde vocês estão falando, para deixar o meu beijo, o meu abraço, para vocês, tá bom? Olha, super beijos, fiquem todos com Deus, e até os próximos vídeos. tchau. Tchau, tchau.